Chegou a hora de vivenciar uma atmosfera visual, musical, indescritível, o melhor aniversário do ano, venha cantar os parabéns para o maior DJ do Norte, para o maior DJ do Norte, DJ Alisson New Age New Age Algo sensorial jamais visto, com várias surpresas e atrações 3 de fevereiro, na Via Show, esse B-Day ficará na história, não perca Tem que focar isso aqui também, ó Na fonte dos seus olhos No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Já começamos, né, Giovanni? Né, Laô? Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus dúvidos, me causa arrepios Alisa meus cabelos, tira o meu medo Conta sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Vem, te atraio com meus olhos Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão Pois as tumbanás estragam o prazer O nosso amor é lindo e grande O encanto Não imagino o amor Pitoco do começo Joãozinho do Uber Toda a galera do Circuito Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Viva, espera aí, vão Alguém que eu quero tanto Eita, seu bem Que fugiu de mim Um dia Não trouxeram o Berto Martins, né? Étero essa, né? Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Fala, meu amigo, o que é o do Quarida? Lá do Meão Roger Braga, da GDB Todo mundo no planeta Domingueu Mulherada não paga a noite toda na festa da virada, viu? Para mim, onde ele se esconde Viva, espera aí, vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia Fora, Genivaldo Grande a tristeza que de noite me acompanha Ele tá no New Age Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Só mais uma pra galera Dança a Gardinho, vai! DJ Alisson Que amor é esse? É tão lindo o amor Que a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz E eu J.E.L.L.S.O.M. Vivo sem te ver E bate Uma saudade No vazio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você Bora balsa É essa coisa mais linda Aparece o andarinho da BR, meu irmão É amor sem fim entre você Prepararam, vai Só resta agora Isso, justo Agradecer a Deus É tão lindo o amor Que a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz Um minuto E eu Fico sem te ver Me bate uma saudade Um vazio sem você Agora quem é que curte essa aqui Dá um gritinho bem forte Vai beber Vem, meu new ex O showman Vim você passar Me apaixonei No teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você É meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te... Agradecer também Contando carinho A nossa prefeita Patrícia Alencar De Marituba Em toda essa comitiva Aqui presente Alô, Patrícia Meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te enamorar Pega a tua menina E vai dançando O showman O showman do Pará Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Um jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Olá, meu mano Ventinho, divulgações Olha essa aqui, ó Eu não quero mais Cansei de chorar DJ Elison Eu te magoei Foi sem pensar Me entreguei demais A esse louco amor Me perdoa, eu te preciso Nossa história não pode Cone, seu bem Sim, se preciso for Eu vou gritar Não adianta Minha dor não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber O que eu passei É que no show E Harrison Enos É moral Lão 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 Boa! Lua Internacional! 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 Um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você, se promete No máximo, Josimar, bebê! Tecnologia Tecnologia Toma, toma Hey! Ho! O show make Quem é que vai beber toda essa virada do ano? Quem é que vai beber toda essa virada do ano? DJ Elis Manda cheiro verde Ela bebeu todas e... Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba? Tá doida? Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba? Tá doida? Pra de conversa, vem correndo me ver Não adianta enrolar, você não vai esconder Em uma linda noite com você eu sonhei Te esperei, te desejei Ninguém te ama como eu te amo Eu quero ficar com você Ninguém te ama como eu te amo Eu quero namorar com você Eu tô completamente apaixonada Você me faz sentir amada Parece um sonho viver tão feliz Eu tô completamente apaixonada Você me faz sentir amada Parece um sonho viver tão feliz Eu tô completamente apaixonada Você me faz sentir amada Parece um sonho viver tão feliz Ela tá no bode O bote das maravilhas faz um favorzinho pra mim Vai, joga, 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 joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou O rote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar a chama Carol do Pamposão Corabula no chão, corabula no chão, corabula no chão A pedido dos novinhos ela vem representando Vem pra isso a maravilha, bum 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 girando A linha no aquecimento ela vai te hipnotizando Vem pra ali a maravilha te pisando, te pisando, te pisando Eu fiz um pé, tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que planta é essa meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que plantinha é essa meu amor? Coisas da vida Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada e às vezes ela suta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Daquele jeito Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta mexicana, puta rara Puta mexicana, toma, 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 toma Vai cavalou Vai cavalou Vai cavalou Vai cavalou Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Porta mexicana Toma, toma, toma Porta mexicana No meio de idas e vidas se quiser Quem tá solteiro joga o brasinho pra cima E bate na palminha E bate na palminha Quem não tem hora pra chegar em casa aí também Bate na bombinha, bate na bombinha, bate na bombinha Vai, vai, eu Tô solteiro Assim, assim, assim Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Quem mandou Assim, chamei Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Oh, moça, não Quem vai virar o ano solteirão aí? Joga o bracinho pra cima Aquele cara que não vai ficar com ninguém Aliás, vai ficar assim, mas casar não, né? Quem vai virar o ano solteirão? Oh, solteirona também Canta pra pessoa assim, ó Isso que é vida Amor, vida Amor, vida E o show bem do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Isso que é vida Transando todo dia Acorda Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Isso que é vida So close to you right now Push me And then just hug me Till I can get my Satisfaction 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 Everybody's going to the party Have a real good Dona Dona E Dona E Dona E Dona Dancing in the desert Glowing up And the sunshine And the sunshine Te conheci Em uma praia tranquila De Miami Beach Me enamoré assim E soube no momento Que era assim para mim Oh, para mim Oh, para mim En la praia Solo tu y yo Gritando Amor No te vayas Que habla el corazón En la praia Solo tu y yo Gritando Amor No te vayas Que habla el corazón Aiai! Swing, Gacel! Swing, Gacel! Ó Ele faz diferente Um, dois, três, quatro Dá-lhe assim gostosinha Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sou, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar De mocinho, de mocinho, de mocinho, de mocinho Quem conhece aquela moreninha gostosinha, gostosinha, bora, bora, bora Vem, moreninha, desfazer a moreninha Vem, moreninha, desfazer a moreninha Que quinze minutos de sentar posso você se iludir Vem, moreninha, desfazer a moreninha Vem, vem jogando gostosinha Pra mim, já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também É Benevides, bebê, não tem jeito Ou não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar É o som que agora vai tocar Então chega logo pra gente se amar Jogue-se e me diz Hoje a cama vai temer Ou a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma, amor, vai! Hoje a cama vai temer Oh, e a gente vai fazer Diz Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra Quem é que gosta de marcante aí? Quem é que curte uma marcante? Aquela bem tocada pelo chão, né? Quem curte as marcantes? Quem lembra dessa aqui? E hoje a gente faz assim, ó Hoje reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu vou com duas horas e as vezes que não tenho mais você Sabe que cada segundo perde o meu coração Falou pra todos meus amigos E contigo sonho Sonhou! Três, dois, um, vai! Eu vou arriscar Voltar ao passado e te buscar Toma! Quero ter de novo teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe, amor Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai E o que agora, vai? Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei com meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo o que vivemos Sou o quê? São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Quem mata, machuca o coração Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre Giovani Giovani Neto, Felipe Lopes O Alaon Acontece, Bruno Verdeiro Égua da Galera Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Eu vou escrever Na rua Pra ter uma vez Eu sou Na rua E eu vou ter Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Sigo que está você Não, não, não Se tiver uma atmosfera Melhor que essa Eu desconheço Viu, meu irmão O cara tocando As marcantes E a galera Vai curtindo assim Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado A repensar Aí, Alex GDJ Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração Não quer ceder Contigo eu fui feliz Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Mas do teu amor Eu quero bis E eu estou disposto Então promete Vai, vai Então promete Que tudo é doido no coração E diz que não vai acontecer Outra vez, não Então promete Como vou te esquecer Se tudo me lembra você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurrar Que é só meu Um amor tão puro Vivemos Será Que se perdeu O ar Que eu respiro é você Luz do meu amanhecer Te amo tanto O bagulho não pode parar Tem que ser elétrico Do começo ao fim Alô Nilcinho Dos arrependidos Tá aqui com a gente Um abraço meu irmão Bora pra cima Bora, 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 bora Bora, 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 bora Toma! São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam E agora O coração dividiu agora Estou dividido Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Só quem é Dantinha? Quem é Dantinha? Sempre cantava assim com a gente, ó Quem não tem história Juro, vai! Quem não tem história Naquela época assim A gente fazia, ó O águia de fogo Vai te pegar O águia de fogo Vai te pegar Aí o chão Bebês, não! Fazia assim, ó O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver Você me perdeu E agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu favor Estou cansada de sofrer Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Libera mais o som da esterra, Josmar Eu te amo Eu te amo Eu não vivo É no passinho É no passinho Do pop Vai no passinho É no passinho Meu amigo Marlon Branco Tá aí presente com a gente Também é no Marlon E faz a dancinha do pop Vem com a família Quando eu mando a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda batendo o chão Desca a bunda batendo o chão Vem bebe Assim, ó DJ Paulinho da Adidas Produções Ai, ó Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família Pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela Zero dois você Então Hoje eu vou cair Pra pista avisa minha Minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Um áudio citrão Ou uma carvazaque Sabe pra que? Vai dar um rolê no morro De presente pra ela Um cordão de ouro Disposição na beira linha É dinheiro no bolso Deixa o dois pê passar Ele tá com cabelo e belão É nós que tá Da fazenda é mídia O meu mano de rua Esse moleque é mídia Chamou! É isso de maria Passar Ele tá com o turismo O baré é nós que tá Ô, 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 ô O DG é mídia Doa cara e o marulhante Esse moleque é mídia Deixa E desperta o bode da beira linha pra que você fez Tem que produzir, meu irmão, não tem jeito Um, dois, três, quatro A questão do que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola, ganhou pra te dar pra você Se quer dar o rola, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da pé é o verdadeiro Vamo pra onde, hein? Que tal o quê? Cheiro de perfume bom, tu tá legal Cheiro de marala boa, tu tá legal Várias malandras jogando, tu tá legal Os amigos faturando, tu tá legal Vem sentando e eu vou Vem, tá na gaiola 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 Alô, gordinho da nuque Vem, tá na gaiola Fica de marala Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola E hoje? É o Bartz, não adianta É o Bartz, não adianta É o Bartz, não adianta Hoje eu vou pro rolê Chove Joga pra cima e sai no chão, vai Ai, Alessi Deixa a gente mancina e chove, deixa, deixa, bora, bora Ai, Alessi Deixa a gente mancina e chove Ai, Alessi Deixa a gente mancina e chove, deixa, cora, bora Ai, Alessi Transcrição e Legendas Pedro Negri